Música Good afternoon terceiro ano. Hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos fazer uma pequena revisão. Nós vamos relembrar o que nós já estudamos durante a segunda unidade. Vocês lembram? Bem, nós estudamos sobre os itens diferentes, estudamos os materiais escolares, parte do corpo, sobre alimentos, mas para essa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouco sobre os itens diferentes, no caso, o item que não pertence ao grupo, e os materiais escolares, tá certo? Mas primeiro, nós vamos relembrar os materiais escolares, tá bom? Aqui nessa folha, nós podemos ver todos os materiais que tem nessa school bag. Temos a pencil case, rubber, ou ears, glue stick, ou simplesmente glue, hurler, crayons, chapeling, ou pencil chapeling, scissors, pen, e por último, pencil. Agora que nós já vimos alguns materiais escolares, vamos ver se você consegue identificar um item diferente. Temos aqui, pencil case, book, e temos glass, um vidro. Primeiro, devemos identificar que grupo é esse que estamos falando. A maioria vence, então, é o grupo dos materiais escolares. Então, quem não pertence a esse grupo? Isso mesmo, o glass, o vidro, não pertence a esse grupo. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa revisão. E não esqueçam, fiquem em casa e estude com a gente. E não esqueçam, fiquem em casa e estude com a gente.